Este é o tempo Contei-me pela fé Os rios de vida Eu posso ver rios de vida Abrindo caminhos, rompendo barreiras Eu posso ouvir um rompimento Do grande mover do Teu Espírito Do grande mover do Teu Espírito Aleluia! Eu posso ver rios de vida Você tá vendo? Abrindo caminhos, rompendo barreiras Eu posso ouvir um rompimento Sabe do quê? Do grande mover do Teu Espírito Do grande mover do Teu Espírito Sabe? E este é o tempo de aceleração E este é o tempo de aceleração Eu sei que é E este é o tempo de aceleração Este é o tempo de aceleração Ah, infelizmente Estou correndo, infelizmente Estou correndo, infelizmente Estou correndo, infelizmente Já chegou o meu encontro Aceleração Velocente, estou correndo velozmente E já chegou o meu encontro, aceleração Você pode dançar aí no seu lugar Que tudo que você tem crido ou falado já chegou, queridos Já chegou, já chegou Vamos dizer Eu posso ver rios de vida Eu posso ver, eu posso ver Abrindo caminhos, rompendo barreiras Eu posso ouvir um rompimento Do grande mover do teu espírito Do grande mover do teu espírito Vamos dizer de novo, eu posso ver Cante isso bem alto Eu posso ver rios de vida Abrindo caminhos, rompendo barreiras Eu posso ver, eu posso ouvir o rompimento Do grande mover do teu espírito Do grande mover do teu espírito Cante, cante, cante Esse é o tempo de aceleração E esse é o tempo de aceleração Não é quem possa impedir E esse é o tempo de aceleração Eu sei, 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 eu sei Pelas dente, já chegou o meu encontro Aceleração Pelas dente, pelas dente Pelas dente, estou correndo Eu estou correndo Já chegou o meu encontro Aceleração Agora só diga Eu vou dançar Porque eu sei que já chegou Já chegou Já chegou Já chegou Já chegou E eu Eu vou dançar Antes de ver E eu vou cantar Antes de ver Porque eu sei E já chegou Já chegou Já chegou Já chegou E já chegou Mergulha mais 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 O diabo Quando Jesus Cristo foi crucificado na cruz do Calvário Ele achou que tinha ganho Estava cantando vitória Mas só que ele não sabia Que é o terceiro dia Ele ressuscitaria Já está feito Aquilo que você acha que está te impedindo Foi vencido na cruz do Calvário Por isso a nossa função é só Antes de ir Tá feito E eu vou cantar antes de ir Porque eu sei que já chegou Já chegou Já chegou Já chegou Já chegou E eu vou dançar Eu vou dançar Eu vou dançar Antes de ir ver Eu vou cantar Antes de ir ver Porque eu sei que já chegou 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 Só pra finalizar essa música Existe células na bateria Os músicos aqui sabem Que movem algumas coisas dentro de nós Você sabe que foi o próprio Deus Você sabe que foi o próprio Deus que criou isso Quando Diego faz aquele bem Te incentiva Motiva a sua fé A dançar A dançar A dançar A dançar A dançar E eu vou dançar E eu vou dançar Sem parar E eu vou dançar Celebre a tua vitória Querido Já tá feito Não é brincadeira não Viu gente Não é pra te animar não Isso é verdade Essa rítmica aqui Eleva a sua fé Te faz dançar Te faz dançar Te faz dançar Aquilo que você não vê hoje No céu natural Mas pelo Espírito Você já pegou com a sua dança Sei que já chegou Já chegou Já chegou Ah, já chegou Pra acabar E eu vou dançar Antes de ver Eu vou dançar Antes de ver Porque eu sei Que já chegou Já tá feito Já chegou Já tá feito Já chegou Já chegou Já chegou Já chegou Já chegou Já chegou E este é o tempo De aceleração Não importa o governo A igreja do Senhor De aceleração Este é o tempo Ah, 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 ah E este é o tempo De aceleração Ah, ah, ah E este é o tempo E este é o tempo 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 Este é, este é, este é Aleluia